Salve, salve galera, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquilismo, nós estamos domingão de sol aqui em Boituva, na Skydive Boituva, e agora ó, vamos fazer um solto duplo, ficar na Manami, Manami, aí menina, tudo jóia? Tudo, conta aí pra gente, primeira vez aqui em Boituva, e da onde que surgiu essa ideia maluca de se jogar no avião? Olá, tudo bem? Tudo jóia? Vocês que trouxeram essa maluca aí? É lógico, né? Precisa pular uma vez. Ela vai gostar, não vai? Vai adorar. É isso aí. Tá nervosa? Eu preciso voltar pra Manaus, por favor, amor de Deus. Vai voltar sorrindo e contando pra todo mundo que se jogou no avião. Tá nervosa? Deixa eu ver a mão. Tá tremendo um pouco aí, menina. Seja bem-vindo a Skydive Boituva, vamos fazer o treinamento e se jogar 200 por hora. Bora lá! E aí, menina, vamos ver se você aprendeu o treinamento, hein? Tamo lá na porta do avião, segurando no equipamento. Segurando no equipamento. Segurando no equipamento. Perdi o pescoço lá em cima. A perna tá esticada por enquanto. Tá esticada. Isso. Aí eu vou contar, ok. Ei, Rousseau, dobra bem a perna. É isso, gente. Botei a posição, tá bom? Espero que você tá lá no avião. Isso. Aí eu vou tacar em do lado de fora, botei o ombro. Solta os braços pra você se divirta, né? E não esqueça do mais importante, que eu venho sorrindo. Tá bom? Ai, mas é difícil, mas sim, ó. Tá bom o bar, então vamos voar. Chegou a hora, hein? Vamos lá? Pode vir. Vai lá, pode embarcar. Pode embarcar lá, mano. Faz um tchau aqui. Você vai embora, tá vendo? Que tal? Uhul. Vamos lá, por favor. Agora já era. Me viu. Não, caralho. Tá vendo? Não, caralho, vai embora. Vamos lá. Você vai embora. Não, caralho. Isso, vai embora, cara. Ah, não, caralho. Você, vai embora. E aí, mano? Estamos quase chegando. Estamos quase chegando. Estamos quase chegando na metade do caminho. Vamos subir o dobro ainda. Vamos lá? O dobro. Mas vai que melhor. Beleza? A gente fica no salto só. Bom salto! Bom salto! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! E aí meninas, estamos tomando no paraquedas, vamos dar uma radicalizada? Pega os braços, é bom? Ai, vou morrer! Ó, obrigado pela visita, agora nós vamos preparar o ponto e a gente vai te ver na imagem. Valeu galera! E aí menina, curtiu? Curti, eu quero ir de novo! Recomendo então para a galera, parabéns pelo salto e bem-vindo ao mundo do paraquedivo! Galera, essa é a Manami, veio soltar aqui em Boituba, na Sky Drive Boituba, direto de Manaus, vem para cá também! Beijo!